O maior poder de Bleach Aquele que é capaz de enxergar o futuro e até mesmo reverter a morte do seu portador Esses são apenas alguns feitos impressionantes que o maior poder de Bleach, o Dialmite concede ao vilão mais poderoso, o Yuhabar Mas existem segredos ao longo das eras sobre esse poder que talvez você não saiba Então assista esse vídeo até o final para descobrir tudo sobre o Dialmite O maior poder de Bleach explicado Fala galera, eu sou o Zé dos Animes E se você é novo aqui do canal, já te peço encarar esse termite para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias Então se inscreve aí que de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia Sobre o que a gente mais gosta de falar, que são animes e mangás E ah, já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo E espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo Você é profeta? Essa é a pergunta que Yuhabar faz no início do arco da Guerra Segreta dos Mil Anos Para o seu subordinado chamado Juras Antes, claro, de explodir sua cabeça como se não fosse nada E claro, isso foi uma referência Uma pista que o Kubo, o autor de Bleach, sutilmente como sempre Deixou sobre os poderes do Rick Quincy, que é o D. All Might E é a habilidade usada pelo vilão que permite alterar o futuro E que de acordo com ele, é a prova de um verdadeiro Quincy Mas essa é apenas a ponta do iceberg E vamos explorar fundo sobre os mínimos detalhes do D. All Might E os seus segredos agora Parte 1 Rei das Almas O D. All Might, ou Todo-Poderoso Foi originalmente a habilidade do Rei das Almas E que seu filho, o Yuhabarra, acabou herdando Porém, no auge do ser mais poderoso de Bleach Nos primórdios dos tempos Enquanto ainda não existiam os três mundos O mundo dos vivos, o Ecomundo e a Sorosucite Mas apenas o mundo primordial Esse poder concedeu para ele quase que onipotência e quase que onisciência E por isso recebeu o nome de D. All Might E galera, era realmente mais poderoso do que o que vimos no arco final de Bleach A Guerra Sagrenta dos Mil Manos Porque todo o poderoso do Rei das Almas lhe concedia precognição divina E com ela, o Rei das Almas foi capaz de enxergar o futuro Ao que parece muito mais além do que o Rei Quincy pôde enxergar Inclusive, ele e o Itbei teorizam que o Rei das Almas havia previsto sua própria morte Mesmo milhões de anos antes de acontecer E claro, assim, em vez de ver um futuro linear O D. All Might observa todos os futuros possíveis ao mesmo tempo Com inúmeros grãos de areia ao vento Esse poder também concedia a divisão mundial Onde através do Rei das Almas Os ancestrais das cinco famílias nobres Foram capazes de dividir o seu mundo primordial em três novas Criando assim o ciclo da vida e da morte O que em si se caracteriza como mais um poder do D. All Might A regulação da alma Porque depois de criar os três mundos e dividir a vida e a morte O D. All Might regulamentou o fluxo de almas entre os mundos Ou seja, sem o Rei das Almas Ou melhor, sem o D. All Might em si Para servir como um eixo que mantém o equilíbrio das almas Os três mundos se fundiriam mais uma vez entre si O que também seria uma outra habilidade do D. All Might Que é a fusão de mundos A capacidade de fundir esses três mundos novamente E claro, algo que vale muito comentar É a característica física que o D. All Might concede aos olhos dos seus portadores Porque ao contrário do Yu-Habarra e do Jugran Que tem apenas um máximo de três pupilas por olho Quando o D. All Might está ativo O Rei das Almas tem quatro pupilas E aqui fico até pensando se não seria melhor O Jugran ter apenas duas ilhas em cada olho E aqui com ele o D. All Might não é tão poderoso quanto é com o Rei Quincy Mas de novo, é apenas pensamentos ao vento E diz aí se você concorda com ele ou não Parte 2 Yu-Habarra Depois que o Rei Quincy foi selado após a batalha contra o primeiro Godhead 13 Levou 900 anos para o seu coração começar a bater mais uma vez 90 anos para ele recuperar a consciência E 9 anos para ele recuperar o seu poder Que inclusive foi quando ele usou Halshvalen quando Ichigo ainda era criança E retirou os poderes dos Quincy mestiços como Amazaki Kurosaki E a mãe do Ista Akata Giri Que infelizmente terminou morrendo Porque já estava doente e não aguentou passar pelo Halshvalen E aqui vale lembrar que se ele abrisse os olhos antes dos últimos 9 anos Ele poderia ter sido incapaz de controlar totalmente o seu poder E acidentalmente roubar todo o poder dos seus Stenritas Por isso que no início do arco da Guerra Segunda dos Mil Anos Ele não está com ele ativado ainda E assim é só mais tarde na história Na luta contra o líder da Divisão Zero O Ichibe Kyu Yu-Habarra ativa o seu poder e alcança toda a sua força No momento em que desperta O Rei Quincy ganha uma pupila adicional em cada olho Ficando com duas em cada um E consegue até mesmo anular o Fulten Taisatsuro do líder dos Shinigamis E assim anulando também a sua morte Nesse momento da história Acho que você ficou tão bugado quanto eu Imagina Pensando em como ele conseguiu reverter os efeitos de um poder tão apelão quanto o do Ichibe E a resposta vem na sua luta contra o Ichibe Onde ele revela que O verdadeiro poder do Dialmite não é apenas enxergar as infinitas possibilidades de futuros distantes E agir de acordo usando o conhecimento que adquiriu para antecipar ações de seus inimigos Mas sim a capacidade de alterar o futuro em qualquer resultado que ele desejar Como por exemplo quando ele colocou armadilhas no ponto futuro onde o Ichibe iria pisar para feri-lo Ou não permita que seu inimigo use seu poder que pudesse virar o jogo como fez com a Bankai do Ichigo Ou até mesmo reescrever a sua própria morte que ele reescreveu duas vezes inclusive E é algo realmente fora do padrão e é realmente o maior poder de Blitz E é, se o final do mangá tivesse sido em 2018 eu diria que o Kubo estava assistindo Vingadores Guerra Infinita demais Mas enfim, a verdade é que com o Yuha Barra o Dialmite se mostrou ter mais ainda duas habilidades que se complementam Que são a intuição de poder onde qualquer poder no qual ele passa a conhecer se tornará seu aliado O que ocasiona o seu outro poder que é a imunidade de poder reacionário Onde esse poder que ele conhece não só será incapaz de derrotá-lo Mas também se tornará incapaz de machucá-lo de qualquer forma E é por isso que nenhum poder do Ichibe passa a fazer efeito nele após ele ativar o Dialmite Parte 3, Jugran O Jugran é o terceiro personagem que se torna portador do Dialmite em Blitz E assim como o Yuha Barra, ao ativar o poder ele também possui três pupilas em cada olho Porém ele não herda o poder em si, assim como acontece com o Rei Quincy O que acontece nesse caso é que o Jugran é como se fosse a outra parte de Yuha Barra Eles possuem a capacidade de trocar seus poderes enquanto o Rei Quincy adormece E assim protegendo os olhos do Rei Porque enquanto ele dorme seus olhos poderiam facilmente ser destruídos Porém nesse caso, o Jugran possui apenas, como se fosse pouca coisa, a habilidade de ver o futuro E também pode compartilhar esse futuro com Yuha Barra através de sonhos Como ele mostrou o Ichigo derrotando ele, por exemplo E eu realmente acho interessante demais como o Cubo criou os conceitos desse poder Até mesmo de compartilhar o futuro E assim como o Jugran, eu também quero compartilhar algo com vocês Porque caso você esteja procurando mangás de Blitz Mas não está encontrando, ou quando encontra, o preço não está tão acessível Eu não sei se você sabe, mas na Amazon sempre tem promoções E aqui na descrição eu vou deixar o link da página dos mangás de Blitz Para que você possa clicar e aproveitar todas as promoções exclusivas que estão disponíveis Parte 4 Rei Quincy, o novo Rei das Almas No final do arco da Guerra Segreta dos Mil Anos O Yuha Barra consegue finalmente absorver o Mimihag, que é o braço direito do Rei E o próprio Rei das Almas E claro, por causa disso fica extremamente mais poderoso Num nível absurdo e muito mais acima de qualquer outro que lutou contra ele E por isso, ele também adquiriu a capacidade de fundir os três mundos Assim como seu pai e pôde começar a unir o mundo dos vivos A Soros Society e o Ecomundo E o legal aqui é que podemos ver como de fato acontece Bom, pelo menos o seu início E é de uma forma até que simples, visualmente falando Porque o seu poder brota do chão envolvendo e desmoronando tudo Como se o mundo realmente fosse entrar em colapso Parte final Fraquezas A primeira fraqueza aqui é a troca de poder Porque quando o Yuha Barra e o Jugran fazem a troca dos seus poderes O Dialmite é significativamente mais fraco enquanto está na posse do líder dos Sternritas Porque como eu falei anteriormente no vídeo O Jugran não pode alterar o futuro Ele pode apenas enxergá-lo E de acordo com o outro Sternritar, Besb Matar o Jugran enquanto ele está em posse do Dialmite Fará com que seja possível destruir esse poder A sua outra fraqueza é o Rei das Almas em si E não apenas eles, mas também as suas partes Como por exemplo o Mimihag Que se mostrou ser imune às habilidades de enxergar o futuro do Dialmite O que faz com que eles não apareçam em qualquer uma das visões do Yuha Barra Mesmo quando estão na mesma sala no futuro E aqui nós não vimos as outras partes do Rei das Almas Como Pernida ou Gerard Mencionarem que possuem esse poder Porém como eles são parte do Rei das Almas também Acredito sim que eles também são imune à capacidade de ver o futuro do Dialmite O que você acha? Comenta aqui embaixo A sua terceira fraqueza são as ilusões Ilusões poderosas como as criadas pela Kyouka Tsugits do Aizen Podem enganar a pré-cognição do Dialmite Mas claro, acredito que não seja apenas ilusões em si Porque senão por exemplo, o Hiraku poderia conseguir burlar os poderes do Rei Já que o poder da sua sacanada causa ilusões óticas E por isso inverte tudo Acredito que o poder da Kyouka Tsugits foi capaz de burlar o Dialmite Por causa do nível de poder do Aizen E esse poder é tão absurdo Que ainda assim a ilusão foi defeituosa Porque o Aizen não conseguiu controlar o que o Rei Quincy estava enxergando Como ele fez contra os Shinigamis na Guerra de Karakura E a prova disso é que o Yuha Barra acha que estava matando o Ichigo Mas na verdade estava com o braço enfiado dentro do corpo do Aizen E é aí quando o vilão fala Interessante, então você está vendo o Kurosaki Ichigo O que deixa claro que ele não sabe o que o Rei Quincy está vendo Sua outra fraqueza é a manipulação de passado Porque o Dialmite pode alterar o futuro Mas é suscetível a habilidades que alteram o passado Por exemplo, depois que o Yuha Barra reescreveu o futuro Para que a tensa zangueso fosse quebrada O Tsukishima conseguiu reescrever o passado da lâmina Permitindo que ela fosse consertada O Jiu Granato até mesmo especula que a antítese do Isto da Yuriyu É capaz de combater o Dialmite Porque muda eventos que já aconteceram entre os dois E aqui outra coisa que eu acredito que vale a pena realmente analisar É o fato do Isto ter conseguido atirar aquela flecha no Rei Quincy Sem ele perceber Afinal, um ser tão poderoso que poderia enxergar todos os futuros Não conseguiria ver que o Isto chegaria ali naquele momento Como sabemos que o Kubo não dá pontos em nó Acredito muito que a teoria do Jiu Granato se confirmou Acredito que naquele momento o Isto estava usando a antítese Para alterar os eventos entre ele e o Rei Quincy E assim fez com que ele não pudesse enxergar o Isto no futuro E por isso ele conseguiu atirar a flecha no Rei E assim criar as condições perfeitas para que o Ichigo pudesse derrotá-lo E é aí que entra a sua última fraqueza Que foi a flecha de prata Porque se o sangue do Yurhabar faz contato com a prata Criada nos corações de suas vítimas do House Vallen O Dialmite é temporariamente desativado E por isso ele não conseguiu reescrever a sua morte novamente Após o ataque do Ichigo E bom galera Isso é basicamente tudo que eu consegui condensar e analisar detalhadamente sobre o Dialmite Gostaram ou não gostaram? Comenta aqui embaixo e bora debater que é sempre a melhor parte E bom, o vídeo vai ficando por aqui Obrigado a quem assistiu até o final E eu vou indo nessa Valeu, falou E eu vou indo nessa